O Outro Olhar de hoje mostra um projeto de ressocialização de presos, o Grão de Mostarda, desenvolvido em cidades do interior do Paraná. Ele representa uma oportunidade de recuperação e aprendizado para esses cidadãos. A direção é de Rafael Piazza. A ideia do Grão de Mostarda surgiu na minha constatação, na necessidade de uma maior assistência à população carcerária. O projeto engloba não só a possibilidade de um primeiro emprego ao detento, a possibilidade no ambiente carcerário de termos de trabalho, mas também o envolvimento de uma gama de profissionais que irão, aqui no mundo concreto, realizar a efetivação da lei de execução penal, com assistência médica, assistência religiosa, assistência psicológica. Eu saí dali com a carta de emprego, para vir para trabalhar aqui na facularia do Paulo e do Davi. Graças a Deus estou bem aqui, estou com dois anos já aqui. Não tenho queixo de ninguém, ninguém nunca me maltratou aqui dentro. Todos aqui, para mim, é como minha família, tem me tratado muito bem. Eu espero que, assim como a semente de mostarda, que esse projeto dê bons frutos e que a gente possa multiplicar os bons exemplos na sociedade, dentro do nosso estado.